Olá, meus amores! Meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado carreira única. Pra ele, eu utilizo a linha Anne Noatex 295. Trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho, tá? Vou laçar a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar no cantinho e aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, onde eu tenho o furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Aí, aqui eu vou fazer três correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou laçar a linha na agulha, vou vir sobre o ponto baixo aqui do cantinho e vou fazer um ponto alto. Assim. Então, eu viro o meu paninho nesse sentido, tá? Vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha e aqui dentro eu vou fazer cinco pontos altos, tá? Um, dois, deixa eu soltar um pouco essa linha aqui, três, quatro, cinco. Então, eu tenho seis pontos altos aqui, contando com as três correntinhas iniciais, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir por trás desse ponto baixo alongado aqui e vou fazer mais um pra totalizar sete, tá? Fiz sete pontos altos, venho aqui no meu paninho e faço um ponto baixo alongado, tá? Deixando de distanciamento a altura desse ponto alto. Aqui assim. Vai ficar assim daí. Aí, aqui eu vou fazer um caseado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui, faço um ponto baixo alongado. Aí, eu vou virar o meu trabalho aqui, vou fazer duas correntinhas, tá? Laço a linha na agulha, venho aqui sobre esse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo dois pontos altos aqui, ó. No terceiro, eu faço um ponto alto. Assim. Aí, novamente, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, no terceiro ponto alto, que seria na terceira correntinha aqui, eu faço um ponto alto. Ficou assim, viro o meu trabalho. Aí, aqui, gente, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou fazer mais três correntinhas pra ser um picô. Retorno aqui, ó, na terceira, de cima pra baixo e faço um ponto baixo. Aí, laço a linha na agulha, venho dentro desse primeiro intervalo e faço um ponto alto. Assim. Subo com três correntinhas de novo. Retorno aqui, ó, passo com a minha agulha por dentro dessas duas alcinhas. Ups, escapou. Por dentro dessas duas alcinhas aqui e faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Pronto. Tá? Aí, de novo, faço três correntinhas. Uma, duas, três, venho aqui, passo por dentro dessas duas alcinhas. Aqui. E faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais um picô. Fiz isso aqui, deu três, tá? Quatro pontos altos contando com as três correntinhas iniciais. E três picôs. Faço duas correntinhas. Laço a linha. Pulo pra esse ponto alto aqui. E faço um ponto alto. Aí, aqui dentro, eu vou fazer cinco pontos altos, tá? Agora, a gente vai repetir esses pontos altos aqui que a gente fez de base pra iniciar o nosso trabalho. Aqui, faço um, dois, três, quatro, e cinco. Então, tem seis com aquele ponto alto que foi feito sobre o ponto alto. Aí, laço a linha na agulha, venho por trás do ponto baixo alongado aqui e faço mais um pra totalizar sete, tá? Então, venho aqui e faço meu ponto baixo alongado no paninho. Aqui, assim. Ficou assim. Aí, aqui, agora, a partir de agora, eu vou repetir sempre essas duas carreiras, tá? Então, eu faço um caseado, ó, duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado. Viro o meu trabalho nesse sentido. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo os dois pontos altos seguintes. Aí, no terceiro, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo os dois próximos pontos altos. No terceiro, faço um ponto alto. Viro o meu trabalho aqui, ó. E, então, subo novamente com três correntinhas. Faço mais três correntinhas pra ser o meu picô. Aí, eu retorno na terceira correntinha, contando de cima pra baixo. E faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui dentro desse primeiro intervalo, faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Retorno aqui, ó. Passo com a minha agulha por dentro dessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Subo com as três correntinhas. Venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Então, faço mais um ponto alto aqui dentro do meu intervalo, né? Já totalizei ali quatro pontos altos e três picôs. Então, faço as duas correntinhas pra fazer o meu intervalo aqui. Laço a linha na agulha. No final desse segundo intervalo, sobre esse ponto alto, eu faço um ponto alto. Tá? Aí, venho dentro desse último intervalo e faço mais cinco pontos altos dentro dele. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E por trás do ponto baixo alongado aqui, então, eu faço mais um ponto alto. Pra totalizar sete pontos altos, deixo o distanciamento necessário aqui e faço o ponto baixo alongado. Aí, gente, é só repetir sempre essas duas carreiras, tá? Que o nosso modelinho vai ficar assim. Então, o modelinho de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.